Muito boa tarde senhoras e senhores, observem o tamanho dos esporões deste galo, vejam só, você está observando o tamanho dos esporões dele? É, porque nós estamos filmando aqui sozinhos e Deus, né? Olha, estou segurando o galo com a mão e filmando com a outra, vocês estão observando o tamanho dos esporões dele? Isso aqui é chamado de esporão, também conhecido como espora, é, que o galo, é, que nasce nas pernas dos galos, né? De todos os galos, independente de, de raças. Agora, vocês já vislumbraram, viram aí com calma, com tranquilidade, como é grande, né? Como são grandes, aliás, os esporões desse galo e nós vamos agora mostrar para vocês o tamanho do galo que é proprietário desses esporão. Olha aqui, é justamente aqui esse galo enorme que nós vamos mostrar agora, senhoras e senhores, para vocês. Olha aí, vejam aí, observem o tamanho do galo. Esse é o galo chinês, também conhecido como galo Zé, também conhecido como garnizé. Ele está assustado, um pouco assustado, né? porque ele não tem o hábito de ser pego com a mão. Nós pegamos no mesmo, lavamos os pés dele, os esporões, né? Para mostrar bem bonitinho aí, bem limpinho para vocês. Portanto aí, o garnizé, o galizé ou o galo chinês, sendo mostrado para todos vocês que amam o galo indistintamente, independente da raça a qual ele pertence, né? O galo que canta todas as madrugadas para nos acordar e para encantar as nossas manhãs também, né? Durante o dia que está amanhecendo, o galo está cantando. É uma coisa muito bonita, é uma coisa que nos causa uma boa sensação, independente de ser na cidade ou mesmo no sertão. Esse é o galo Zé, é o garnizé, também conhecido como galinho chinês. Sendo apresentado aí, antes do mesmo, né? Os esporões para vocês observarem que o galinho é pequeno, mas os esporões são grandes. Não mais, valeu Deus, valeu Jesus por mais um vídeo bacana e por mais um vídeo legal. Valeu Jesus!